Música Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ih, caramba, meu carinho tá lagado aqui, ó Meu ping por enquanto tá bom, tá tranquilo, tá favorável Não gastei dinheiro com pistola, nada ainda Acho que é. Vou esperar ganhar uma grana pra comprar Alp. Cadê tu, Tini Kiss? Tô. Tô aqui na nossa base. Vendo eles lá embaixo. Opa, escutei tiro. Aqui não, Joe. Aqui não. Liga aqui. Ai, ai. Descarregou. Descarregou a arma. Matei. Matei. Matei mais um. Rafael é mil, deixa eu ver. Deixa eu ver o volume do meu jogo como tá. Peguei um oitão. Peguei um oitão. Tá bom oitão. Pô, mas tá fácil assim já? Ué, porque tá... Ah, tá. Tá fácil assim já de cara. De cara, né, velho? Bora, 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 bora. O jogo tá largado, velho. Matei dois já, eu matei dois. Ah, cento e dois FPS. Cento e vinte e três agora. Tô com cento e sessenta, cento e cinquenta FPS neste momento. É, 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 é o meu é o PC. Eu acho que é porque tá muito quente. Pode ser. Aqui já tá chovendo com o frio, então, de repente... O computador tá quase nada fervendo, só. Tá tranquilo, olha os TRs, então. O time tá rushando, eles tão preso aí. Tá GG, Rafael. O devorve. Opa! Tô com o ventilador no PC, velho. Nossa, o cara pegou bem no canto o outro. Ó, já obtive duas conquistas, viu? Ganhei duas cartinhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que tá legal. Tá, 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 tá legal. Pô, eu não comprei arma, velho. Esqueceu da arma, do principal. King, por enquanto, tá tranquilo. Entra aqui, Jaws. Tô esperando vocês. Campeirando. Matou, matou. O cara matou tudo. Não matei nenhum ainda. Matei um. Ué, que hora que eu matei um, que eu não lembro. Porra, mas que não, eu não acertei aquele cara. E não, Jaws, aqui tem um profissional. É doido, né? Nossa, não. Ó, os caras tão... O cara tá aqui, ó. Ah, morri. Corri varado ainda, tipo. Ah, não vi, velho. O cara não saiu... Tô meio casual aí, tranquilo. Tô lagado demais, Rafael. Tá com quantos de ping? Deixa eu ver aqui. Não, o ping tá bom. É o PC mesmo. Tô com 23 de ping. Vou botar o ventilador aí do lado. É, eu coloquei aqui agora. Gente, eu não adoro pra dar uma refrescada nele. Nossa, mas o calor também que tá aqui. Vamos ver quantos graus tá. Já era. Na cabeça. Tá fácil, tá fácil. Vamos lá. Vamos lá, que agora eu vou comprar... Vou comprar uma alta. 34 graus. Nossa. Vamos de fames, vamos. Bora. Pô, esse Eric tá ganhando de mim. Só matei 10 de fames. Eu dei 10. O cara nem aparece, acho. Foi de mim, errou. O cara, tão tudo ali mesmo, então. Só dois. Então o batos deles? O batos deles? Já era. Não sobrou nenhum pra mim. Eu fui destaque de não ter matado nada. Fichei aqui. Tá bom. Tô em quase último. Fatiou, passou. Ó, esse Eric aqui, tá? Já era. Caralho. Olha só, guiado. Já era. Uma bomba tá aqui, mano. Opa. Uhul. Uhul. Nossa. Caralho. 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 Ele tava distraído comigo, cara. Ele tava distraído comigo, cara. Você viu? Ele ficou distraído comigo e esqueceu de você. Eu vi, eu falei, ah, não. Agora vai. Olha aí, galera. O Tinnikus já matou cinco, eu matei oito. E tamo aí nos primeiros aí. Tá show. Tá show demais. Se o Rafael for distraiu o cara e o outro pega e vai na... Vai na faca. Deu saber quando ele lá ficou distraído comigo. Ele tava bem agachadinho, bonitinho, de costa olhando. Ele queria que eu entrasse na mira dele e ele ia me matar, mas que nada. Eita, pego. O cara tava no prefire, véi. Tem que comprar granada. O time tá quieto, né? Tá. Puta merda, agora perdemos sozinho. Vai, vai. Ele vai dar a cara aí. Ele tá atrás da caixa, Rafael. Deu a cara. O outro tá indo... Tá lá na base. O outro tá na base. Então tudo na onde a gente spawna. Ih, já era. Eita, pô. É. Tá fácil. Pelo menos uma, mano. Tá, pega. Agora que eu olhei o placar 5 barra 1. Agora ninguém passa mais tiro. Então eu só... Meu Deus. Carcurzinha. Tá comendo solta, nega. Uh, uuuh. Nossa, dá pra ser tão caro de mim. O Tinex. O Tinex, não é o Tinex no placar. Pegou. Pegou? 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 Vai, vai. Tem cara aí? Meu Deus Eu sei onde o outro deve estar Deve estar escondido ali Arrachamos Já era, ganhando Vai, Rafael Fui, fui, fui Meu Senhor É nosso Já subimos, hein Velho, eu de AUG é foda Agora tu matou o mesmo todo que eu, hein É Eu com essa arminha aqui, eu nem sei o nome da arma Falando AUG, nem AUG o nome da arma Deploying flashbang Smoke Enfim Meu, matei ainda Matei na fumaça Ah, velho Ah, não acredito Se eu esperasse um pouco Eu tinha matado esse cara Mas eu O cara atirou desesperado, hein Fui pra onde ele tava atirando Ai, ai, quase matei Conseguiu? Conseguiu? Deixa eu ver Tá sozinho Atrás do macacho o cara tá E tem outro aí, Rafael Tem um de ALP Não dá, cara Ô, Rafael Dá a volta Dá a volta aqui, ó Volta aí, ó Isso Você vai pegar ele Por onde? Ó, tem um aí embaixo Ele tá subindo Tá subindo aí, ó Pela Aí, ó Ele correu Correu, correu, correu É teu Aí, vai aparecer Vai aparecer Tá aí embaixo ainda Mirando Vai dar a cara, ó Mirando Aí, 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 aí Pegou, pegou Ele tá parado Ele correu Subiu 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 a escada Pode Aí, ó Aí, garoto Custei Mas peguei Boa Nice Agora é a última partida, galera Vamos lá 5 e 12 da tarde Vamos lá Nós aqui Opa, meu pingue Não, não é o pingue Não, o pingue tá de boa Será que arruinou Nossa, Antirix Tá gritando, hein Ah, aqui, fi A mira tá Tá nervosa Mais um Pelo menos Tô igual a você Não, hoje nós Eu, depois de 10 anos Achei que não ia nem Saber jogar isso daqui É, foi fácil Fácil demais Vai pro meu também Vai pro meu também Hí, tchau Hí, tchau Tchau Tchau